É da manhã. Tá incrível de deliciosa. Aproveitar pra agradecer. Há um agradecimento, na verdade, muito especial. Agradecer a panificadora Mais Sabor e também as frutas da Isa Hortifruti. Inclusive, eu peço na minha casa as frutas lá da Isa Hortifruti. Gente, chega tudo muito rápido. Olha que delícia. Olha esses morangos aqui, gente. Os morangos da Isa Hortifruti são deliciosos. Todas as frutas lá são selecionadíssimas. Olha isso, kiwi, melão, maçã, pera. Todo tipo de fruta que tu puder imaginar. Só pedir lá na Isa Hortifruti. Esse café da manhã delicioso aqui, lá na panificadora Mais Sabor. Agradecimento muito especial mesmo. E também a nossa Alane Nunes, nutricionista, que tá aqui com a gente hoje no programa. Porque hoje é o dia do pão. Isso. Nossa. O dia bom. Né? Eu sou apaixonada por pão. Quem não é? Hoje temos muitos fãs de pão, né? Verdade. E aí hoje você trouxe, inclusive, aqui algumas amostras, né? De pães pra nos ensinar também a comer de forma saudável. Então, você que tá assistindo o nosso programa aí, cê tá vendo, olha, o pão branco da massa fina. O pão branco da massa grossa. O da fermentação natural. Né? E aí a gente tem o pão integral. E aí a gente já começa, viu, Elane? Eu te perguntando qual é a diferença do pão integral pra os demais pãos. O pão integral, ele normalmente, ele vem enriquecido com fibras, né? Então, por conta dessa característica, a gente também tem um índice glicêmico menor. Quando a gente compara com o pão branco, que é um pão feito com uma farinha branca, né? Que é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E como ela é uma farinha muito processada, ela acaba perdendo muito ali as suas fibras no seu processo ali de produção. E por isso, ela tem um índice glicêmico mais alto. O pão integral, ele é feito da farinha integral, ou farinha de trigo integral, ou qualquer uma outra farinha integral. E ele tem essa característica, né? De ter um índice glicêmico menor, porque ele é enriquecido com fibras. Aqui você trouxe alguns pãos diferentes, né? E o mais comum do dia a dia, o nosso, é que a gente chama o pão massa grossa e o pão massa fina. Exatamente. Que eu amo. Sim. E aí, tem muita gente que fala assim, ah, se eu comer pão, eu vou engordar. Tem muita gente que tirou o pão da vida. Gente, brasileiro, ser um pão não é brasileiro, né? A gente ser um pãozinho, um cafezinho não tem como. Pãozinho massa grossa, gente. Um pãozinho massa fina. É bom demais. Mas dá pra gente comer pão no dia a dia, não dá? Dá, né? É possível ter o pão dentro de um contexto alimentar saudável. Mas pra isso a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro deles vai ser relacionado à quantidade, né? Então, é legal ter o pão na alimentação, mas também a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Dosando essa quantidade. E aí, é por isso que também é super importante que a gente saiba muito bem acompanhar, né? Esse pão no recheio ali, que seja com fontes de proteínas saudáveis. Isso justamente porque já vai baixar um pouco mais esse índice glicêmico ali durante o processo de digestão, mas também pra aumentar a própria saciedade, né? Porque se você acaba consumindo só pão, você de fato vai consumir uma quantidade maior e a saciedade, ela não é muito longa. Justamente porque é uma farinha refinada e o corpo, ele tem uma facilidade pra absorver esse tipo de alimento. Então, o ideal, por exemplo, é você pegar ali, vamos falar do pão massa grossa, que é o mais comum, né? O pãozinho massa grossa. Uma dica, pega esse pão, cortou ali no meio, tira um pouquinho do miolo, né? Você já pode tirar aquele miolo ali, porque geralmente fica um miolo, né? Eu tiro, aí você pode colocar um frango, um ovo. Agora, o que que acontece? As pessoas acabam exagerando, por exemplo, em manteiga, margarina. Justamente. Muitas vezes, é com muita frequência, né? Está presente hoje na mesa um café com leite e pão com manteiga, pão com margarina, né? E isso não é uma composição legal pro nosso corpo, ainda mais ser um hábito repetitivo, né? Então, é legal. Pode ter ali o seu café com leite, né? Mas que esse pão, ele tenha de preferência uma boa qualidade, pode ser um pão integral, porque ele já tem mais fibras. E se for o pão francês, da mesma forma, né? O pão francês, o pão massa grossa, enriquecer ele com fontes de proteína. Que pode ser o frango, ovos, carne moída, o próprio queijo, né? Também são opções interessantes. Ou então, você comer ele também sem nada, né? Sem manteiga, sem margarina, sem nada. Só o pãozinho ali, tirou o miolo. Sim, é legal sempre associar com uma fonte de proteína, né? Eu costumo até dizer, coloque essa regra na sua vida, né? Sempre que for consumir o pão, associar com uma fonte de proteína. Isso porque o pão, ele tem uma rápida absorção por conta da farinha branca. Então, se a gente come só o pão, o corpo absorve tão rápido e joga ali toda aquela glicose no sangue. E isso faz com que a gente chama, né? De um pico de glicemia. Então, o corpo dele rapidamente trabalha pra colocar ali uma boa quantidade de insulina no sangue, que é justamente pra resolver essa glicose. E essa condição, ela não é interessante. Quando a gente come esse pão associado com uma proteína, a gente, de uma certa forma, vamos dar um pouquinho mais de trabalho pro corpo fazer essa digestão. Então, ao invés de chegar ali, toda aquela glicose de uma vez no sangue, ela vai chegando aos poucos e o corpo vai lidando de uma forma melhor, né? Isso vale, inclusive, pra pessoas que têm diabetes, né? Principalmente, que quem tem a diabetes controlada, né? Pode sim consumir pão, desde que seja com proteína. É, e outra coisa também que é muito comum a gente fazer, que na verdade é o problema, é o exagero. A pessoa, ao invés de comer um pão, come 10. É, exatamente. Conheço uma pessoa assim. Ítalo, John. Ah, ele não come um pão, ele come logo 10. É, exatamente. E quando a gente associa... Quando ele vem quentinho. É, é mais difícil ter o controle, porque fica gostoso, mais gostoso ainda. Mais gostoso ainda, né, gente? Exatamente. E às vezes não está em uma única refeição. Às vezes o pão está presente no café da manhã, no lanche, no jantar, né? E no final do dia, de fato, fica uma grande quantidade. É por isso que temos um motivo a mais pra associar com uma fonte de proteína, porque quando você associa, você vai se sentir saciado mais rápido. E isso vai fazer com que você reduza esse volume de consumo. Agora sim, pão a gente tem uma variedade muito grande. Aí a gente fala aí do pão integral. Hoje é muito comum a gente encontrar nos mercados pão integral com frutas, com granola, o pão negro, né? Sim, sim. São muitos tipos de pão integral. E aí eu queria que você aproveitasse pra dar dicas aí pra gente. Por exemplo, esse pão integral é fatiadinho, né? Que a gente já encontra ali no supermercado. O ideal é usar ele como ele tem uma fermentação natural. Então, perfeito, né? Esse ponto. Porque, de fato, nós temos uma ampla variedade de pão integral. Mas o primeiro ponto é, nem todo pão é integral. Por mais, às vezes, no rótulo ali do pão, na embalagem, tá bem grande na frente que o pão é integral. Mas pra gente averiguar se, de fato, esse pão é integral, é importante que a gente se atente à lista de ingredientes desse produto, né? Tem a tabela de informação nutricional. Normalmente, a lista de ingredientes vem abaixo. E o primeiro ingrediente, ele precisa ser obrigatoriamente farinha de trigo integral ou qualquer outra farinha integral. Porque, por vezes, você encontra como primeiro ingrediente uma farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fórico, que é uma farinha branca comum. E a farinha integral, ela vem ali como terceiro ingrediente, quarto, né? E essa lista de ingredientes, o primeiro alimento que está lá significa que é o que tem em maior quantidade, né? O primeiro ingrediente é o que tem em maior quantidade naquele produto. E é por isso que, obrigatoriamente, pra ser integral, a primeira farinha precisa ser farinha de trigo integral, enfim. E também é interessante que nesse pão integral, haja a presença de sementes. semente de linhaça, né? Semente de chia também, que é comum. Semente de girassol, semente de abóbora, porque isso faz com que a gente aumente ainda mais esse aporte de fibras presente nesse pão. Então, quando a gente compra o pão integral, que ele tem essas sementes, é ótimo. É melhor do que comprar só o pão integral, sem nada. Exatamente, né? E também, um outro cuidado que você precisa ter é com a quantidade de nomes desconhecidos presentes naquela embalagem. Porque isso, normalmente, vai ser algum aditivo, né? E que, de uma forma geral, não faz bem pra nossa saúde. Então, a gente até fala que também tem uma regra pra isso. A gente, quando vai analisar a lista de ingredientes, quanto menor a lista, né? E quanto menos nomes desconhecidos, melhor. E também, um outro ponto, é analisar a presença do açúcar, né? Principalmente a posição do açúcar. Às vezes, o açúcar, ali na lista de ingredientes, ele vem logo após a farinha. Isso significa que naquele pão tem uma grande quantidade de açúcar. Nossa, e a gente tem que ter muito cuidado, porque o açúcar é o grande vilão, né? É, o açúcar em excesso, ele pode sim provocar danos à nossa saúde, né? E aí, também, temos aqui o pão de fermentação natural, que eu trouxe pra gente falar um pouquinho dele. Que, diferente dos pães brancos, do pão integral, ele é um pão que, ele vem, vem cada vez mais. A gente vem aumentando o consumo desse pão, né? Porque ele tem uma digestibilidade mais fácil. E algumas pessoas sentem desconfortos quando consomem o pão. Às vezes, fica se sentindo muito estufado, muito cheio, né? E esse pão, ele tem essa característica, porque o glúten, né? Que tem presente na farinha de trigo e, consequentemente, no pão, ele é uma proteína grande, de difícil digestão. E algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. Então, pra essas pessoas, o pão de fermentação natural, ele é uma ótima opção. Além, também, que ele tem o índice glicêmico mais baixo, né? Porque a produção dele é diferente do pão branco e também do pão integral. É, e cada pessoa, ela tem as suas intolerâncias, ela descobre se tem ou não, procura o especialista, né? Exatamente. E pode, sim, ter uma vida normal, claro, comendo, inclusive, o pão de fermentação natural. Então, assim, as variedades de pães são muitas, né? Mas é sempre importante a gente entender que é o exagero que faz o mal. Então, não exagerar é a solução, né? Obrigada, viu, Elane? Por nada, e é isso, né? Vamos ter equilíbrio na alimentação, que dá, sim, pra gente ter uma alimentação bem variada, comendo um pouquinho de tudo. É verdade. Beijo pra você, obrigada. É sempre bom te receber aqui no nosso programa, tá? Minha gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Da Levique Semijóias, é incrível. Mas uma joia, né? Quando você coloca uma semijóia, quando você coloca... Fica diferente, né? Chama a atenção, realmente. Então, eu gosto...